Eu ia levar mais o nosso ainda a vocês aí Essa falta doida Ai caralho meu Acabou os bico Tinha um milhão a zero Pra fazer um canal no YouTube Eu ia levar mais o nosso ainda a vocês aí Ai caralho meu Vou fazer um canal no YouTube Vou fazer um canal no YouTube Vou fazer um canal no YouTube É isso Como entrar nos ferros Essa aí ninguém fez Caralho meu Olha esse Olha esse Caralho meu Caralho meu Vou fazer um canal no YouTube Vou fazer um canal no YouTube Vou fazer um canal no YouTube Vai Vou fazer um canal no YouTube